Todas as semanas o Momento Cultural traz para você uma programação super especial. Aqui você tem as dicas para animar o seu fim de semana e ainda confere matérias que mostram expressões culturais, o trabalho dos artistas locais ou ainda dicas de passeio. Nesta edição eu estive numa das praias mais tradicionais da capital, a Praia da Redinha, e quero que você faça um passeio por lá junto comigo. Tem também agenda, dica de filme e você que não vai perder essa, não é? Até lá!